A Polícia Civil está cumprindo 14 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão nas cidades de Trindade, Goiânia, Goianira e Rio Verde. Os envolvidos são suspeitos de traficar insumos para a fabricação de cocaína em embalagens de agrotóxicos. O chefe da quadrilha foi preso na capital. A DENARC vem desenvolvendo uma operação, já vem investigando essa organização criminosa Há quase um ano, são pessoas envolvidas com tráfico interestadual onde tem um poder aquisitivo grande, de médio para grande transporta principalmente do Mato Grosso do Sul Eles utilizam pacotes de agrotóxicos para facilitar a fiscalização porque o agrotóxico não seria periciado e aí eles conseguiriam entrar sem estar cometendo um crime de tráfico. Até agora, sete pessoas foram presas na Operação Avaritia, que significa ganância no latim. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil vai apresentar quem são os envolvidos e vai explicar como funcionava essa organização criminosa. É provável que comerciantes financiavam o investimento, até porque cada viagem dessa em torno de 200 mil reais só de aquisição, nesse que a gente contar aí o que seria o valor venal.